Aldinho C.D. 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 Pode até subir e descer No papel ele faz assim Vem que vem, vem em mim E hoje eu tô passando E hoje eu tô passando E não, toma, toma, toma Toma Oh, vai na canção Outra vez, não vou mais E dos acessórios Tá gravando na canção Oh, que essa noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papel ele faz assim Vem, 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 vem Olha que hoje eu tô passando Vem que hoje eu tô passando Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma De Platão que tão bebendo aí com o Natanzinho, meu amor 5 da manhã no dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Jesus sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada com a mente dela Ô vaqueira, só que a tela é bem gostosa Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Vai nação 5 da manhã no dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Jesus sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada com a... Só que vai amanhecer a naripina Só tem a voz Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Had no vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei É nada! É nada! Quem já tem um amigo corno aí aqui na festa, dá o gritinho aí Que tem duas, uma seria você e a outra, uma filha sua É beijão, mas vindo lá Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer masculhar, masculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Uma, uma seria você e a outra, uma filha sua Uma, 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 uma A boca igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É beijão, bem forte Se talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha do meu lado uma mulher Sempre a pouco Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te tocaria Por nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Tuas Boa seria você e a outra uma filha sua Tuas Eu não te tocaria Por nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Seu Natanzinho falador de amor Quem viu pra putaria dá um gritinho aí, Brunatanzinho Brunatanzinho Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso e ainda tô fazendo Eu já morri Cheguei com a nossa filha da nossa filha da cidade Mas nada paga minha vontade Deu tempo Deu tempo Mas não acho Alguém do que deu Só achou o meu papai Que deu Oi, pai Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei com a daga Já tava no rádio Eu fui um dofa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, pai Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei com a daga Já tava no rádio Eu fui um dofa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Diz que dá pra pegar o meu papai Segui na tarde Oi, pai Eu já morri na paz Vem na cidade Mas nada paga minha vontade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só achamos incompatível Oi, pai Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei com a daga Já tava no rádio Eu fui um dofa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, pai Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei com a daga Já tava no rádio Eu fui um dofa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Diz que dá pra pegar o meu papai Não é tarde Foi falta de maturidade Foi falta de maturidade O que eu tinha que fazer? Foi falta de maturidade E eu fiz falta de maturidade O que eu tinha que fazer? Vai na prezinha, na prezinha Eu vou mandar o refrão, é pra se judiciar Vou mandar o refrão, é pra se judiciar Vou pro Adão Juiz, se não bordo, pente pro bravo Pro Adão Juiz, se não bordo, pente pro bravo Cê puxa o cabelo dela, vai pente pro revado 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 Joga pra cima, joga pra cima Um, dois, vai Pente pro revado Pente pro revado Na prezinha, na moral, produção histórico Pente pro revado 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 Eu vou mandar o refrão, é pra se judiciar Vou mandar o refrão, é pra se judiciar Vou pro Adão Juiz, se não bordo, pente pro bravo Pro Adão Juiz, que é da solteiro, joga a mão pra cima Só que então, bebê Pente pro revado XXXXXV Pente pro revado Pente pro revado A Natanzinha, a Natanzinha E amanhecer com o love gostosinho, dá um gritinho E a Natanzinha, a Natanzinha, a Natanzinha Só quem tá solteiro, só quem tá bebendo Solta a voz, araripina Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebendo a balada, eu sofrendo Tudo brota aqui, todas as sagas Toda a voz e a gente faz De novo, o love que trofa É gostosinho, safadinho, vai até de manhã Ah, 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 ah Quanto que de novo, botinha, botando mais Até de manhã Ah, 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 ah O love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Ah, 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 ah Outro pedindo, botinha, botando mais Até de manhã Outro vai, vai e sempre volta Meu quarto é o fim da manhã Chega, joga no sutiã Tira a calcinha, safadinha, vai até de manhã Ah, 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 ah Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebendo a balada, eu sofrendo Outro brilho Outro brilho Outro brilho Toda sagaz Toda a voz e a gente faz De novo, o love que trofa É gostosinho, safadinho, vai até de manhã Ah, 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 ah Outro pedindo, batinho, botando mais Até de manhã Ah, 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 ah Outro pedindo, batinho, botando mais Até de manhã Outro brilho Outro pedindo, batinho, botando mais Até de manhã Que vai amanhecer aí com o natanzinho Uh, 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 uh É o natanzinho Lá, ah, 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 ah Lá, ah, 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 ah É o natanzinho Novo e gostezinho Novo e gostezinho É gostosinho, novo e gostezinho É gostosinho, novo e gostezinho Ah, 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 ah